Por toda minha vida, ó Senhor te louvarei, pois meu fôlego é tua vida, nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz, é mais doce doce do mel, e me tira essa copa, e me leva a ver o céu. Por toda minha vida, ó Senhor te louvarei, pois meu fôlego é tua vida, nunca me cansarei. Por toda minha vida, ó Senhor te louvarei, pois meu fôlego é tua vida, nunca me cansarei. Por toda minha vida, ó Senhor te louvarei, pois meu fôlego é tua vida. Por toda minha vida, ó Senhor te louvarei, pois meu fôlego é tua vida. Por toda minha vida, ó Senhor te louvarei, pois meu fôlego é tua vida. Por toda minha vida, ó Senhor te louvarei, pois meu fôlego é tua vida. Por toda minha vida, ó Senhor te louvarei, pois meu fôlego é tua vida. Por toda minha vida, ó Senhor te louvarei, pois meu fôlego é tua vida. Por toda minha vida, ó Senhor te louvarei, pois meu fôlego é tua vida.